Eu não faço, eu não faço, eu não faço, eu não faço Não me come, não me faça, eu só faço Agora é os abraços, nada pra tirar, comendo a lenda natural Se eu escrevo, eu não tenho o ponto final Nada pra tirar, o talento natural Que eu canto, escrevo e ponto final Nada pra tirar, o talento natural